Familiares e amigos de Jonathan Pacheco, de 19 anos, morto em ação da Polícia Militar no bairro São João, promoveram um protesto pelas ruas do Anel Central de Pato Branco. Os familiares e amigos falaram durante o protesto. Dizem que ele reagiu, mas ele não reagiu. Eu não vou falar mais coisa porque a gente não pode falar palavrão, né? A Polícia Militar emitiu nota oficial sobre a morte do rapaz durante a Operação Veritas, onde afirma que não vai se posicionar sobre o caso antes da conclusão do inquérito policial militar. Destacou que com o rapaz morto durante a ação policial, foram encontradas 15 gramas de cocaína, um revólver calibre .32, um rifle calibre .32 com silenciadora, munições de revólver calibre .32, de rifle calibre .22, de espingarda calibre .12 e de pistola calibre .380. Também, quatro cadernos de anotações relacionadas a possível tráfico de drogas, 80 gramas de maconha, um pé de maconha e 11 aparelhos celulares. Todo o material e armas apreendido na operação foi entregue na quinta SDP. Tivem. Tivem.